A 157 anos, três bravos militares entravam para a história. Um desses heróis foi o Imperial Marinheiro Marcílio Dias. Ele deu a vida pela nação na Batalha Naval do Riachuelo. Hoje, aqueles exemplos de bravura ajudam a transformar o presente de homens e mulheres que precisam se superar diariamente em busca de um futuro melhor. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas, renúncias, sacrifícios que nos tornam mais fortes. E sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A marinha está repleta de grandes heróis. Somos a força que transforma e inspira o futuro de milhares de brasileiros. 11 de junho, data magna da marinha.